Ha 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 ha! Sammy, tá tudo bem? Sim, Sue! Conheça meu amigo Charlie! Sammy, você sabe que esta gelatina não está realmente viva, certo? Eu sei, mas eu sinto tanta falta dos meus amigos slime! Tão saltitantes, brilhantes, elásticos... Brilhantes e elásticos... Sammy, eu tive uma ideia! Vamos dar uma festa em casa? Talvez da próxima vez! Eu sei como te animar e fazer algo elástico, saltitante e brilhante! Parece que temos trabalho a fazer! Sim, vamos lá para a cozinha! Ah! Ah! Oi, pessoal! É hoje o dia mundial da tangerina? Você está quase certo! Hoje vamos fazer tangerinas gelatinosas! Hum, isso me dá água na boca! Gelatina? Era disso que você estava falando! Esperem um segundo! Pra onde ele foi? Ele não gostou da minha surpresa? Estou pronto para criar! O Chef Sam está pronto para tudo! Hum, pra tudo mesmo? Então descasque essa tangerina, por favor! Ok, eu vou lidar com isso agora! Hum, pessoal! Eu queria que a câmera pudesse transmitir o cheiro! Hum... Sam, você sabia que as tangerinas maduras devem ter uma casca fina? Uau! Então as nossas estão no auge! Mas não se distraia, Sammy! Como está indo com o descascamento? Ufa! Consegui, Susan! E agora? Bom trabalho, Sam! Hum, deixa eu pensar! Agora precisamos de água! Bastante água! Você pode fazer isso? Moleza! Terminarei antes do que você imagina! Veremos! Amigos, vocês sabiam que tangerina, pocã, mexerica são todas pequenas frutas cítricas? Pocã é uma das variedades mais doces! Experimente-a quando tiver uma chance! Lará, larará! Sammy, precisamos desta água para as tangerinas! Encontre outro lugar para a sua piscina! Mas por quê? Elas podem pular aqui! A água está ótima! Mas logo se tornará muito mais quente! Você pode sair? Ah-oh! Acho que tenho que ir! Para meio litro de água, usamos uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Esperamos até que a água comece a ferver. Muito cuidado com o fogão. Peçam a um adulto para ajudá-los. Que calor! E o que vamos fazer com isso? Agora vamos ferver as tangerinas por 30 segundos em fogo médio. Cuidado com o líquido fervente. Você tem certeza de que estamos fazendo gelatina e não sopa de tangerina? Eu tenho certeza, Sammy. Olha, a água mudou de cor. Três, dois, um. Feito! Depressa, pode tirá-la, Susan. Aqui elas vão esfriar um pouco. Ainda tá quente. Atenção! A água fria está a caminho. Hum, assim está melhor. Ah, minha nossa, que vida! Venham pra mim! Precisamos descascá-las bem. Elas são tão suaves e brilhantes, Susan. Eu quero muito provar uma. Ah, Sammy! Se você comer uma, terá uma gelatina a menos. Você sabe como me persuadir, Sue? Está bem, eu espero. As tangerinas estão prontas e agora vamos torná-las ainda mais saborosas. Isso é possível? Estou pronto para ajudar. Vamos precisar de 200 mililitros de água. 50 mililitros de suco de limão adicionarão uma acidez saborosa. E acrescente mais açúcar. Na verdade, apenas 50 gramas. Será o suficiente. Todos os ingredientes estão prontos. Agora precisamos mexer bem. Eu faço isso. Sou um profissional da mexida. Quanto falta, Susan? Até que todo o açúcar dissolva, Sammy. Ah, não! Vou deixar isso. Melhor você assumir aqui. Deu preguiça, Sammy? Tudo bem. Ficarei com mais doces, então. Ei! Eu não concordei com isso. Eu retiro minhas palavras. Era brincadeira. Não se preocupe. Agora precisamos derramar o líquido sobre nossas tangerinas. Minhas delícias! Em breve provarei. É, espere um segundo. Por que você as cobriu só pela metade? Elas precisam descansar e absorver o suco por 3 horas em cada lado. Então teremos que esperar por 6 horas. Eu posso viajar para a China durante esse tempo. Você sabia, Sammy, que as tangerinas cresceram na China há mais de 3 mil anos? Estamos comendo tangerinas tão antigas assim. Não se preocupe. Desde então as tangerinas começaram a crescer em muitos outros países. Ufa! Quase me engasguei. Amigos, pra vocês, 6 horas vão passar num instante. Não saiam daí. E estamos de volta depois de 6 horas de espera. Nossas tangerinas absorveram bem o suco e se tornaram ainda mais saborosas. Oh! É um estoque inteiro de vitaminas A e C. Mas ainda assim é melhor comer apenas um par delas de cada vez. E agora vamos preparar a cobertura gelatinosa. Vamos precisar de gelatina. Isso é suficiente? Não, Sammy. Precisamos de 20 gramas de gelatina em pó. Mas podemos comer as gomas de ursinhos depois. E açúcar? A gelatina deve ser doce. Ah, 30 gramas de açúcar é o suficiente. E colocaremos 300 ml de água. Assim está bem. Ah! Que cor interessante! E como obter gelatina daí? Bom, precisamos esperar até o líquido aquecer e o pó dissolver. Então precisamos de mais calor. Vamos fazer tudo de acordo com a receita. E temos de ter cuidado com o fogo. Tá bem. Aqueça mais rápido. Você está me ouvindo? Estou de olho em você. Vejam! Nossa gelatina esfriou um pouco e ficou dourada. Su, não podemos esperar tanto tempo. Senão ela vai endurecer e teremos um grande slime. Você tem razão, Sammy. Vamos acelerar um pouco. Agora vamos formar a casca usando esta forma de gelo. Vamos precisar da tangerina que cobriremos com gelatina. Até a linha da forma. Nham, nham. Posso experimentar agora? Não se apresse, Sam. Pop! Agora vá com calma aqui e feche a tampa com cuidado. Eu quero muito provar essa tangerina gelatinosa. Eu prometo que se você esperar um pouco mais, no final terá algo fantasticamente delicioso. Você vai tentar? Bem, eu não sei. Vale mesmo a pena? Vale, eu prometo. E pode ficar com isso por enquanto. E agora o que fazemos? Agora temos que colocar nossas tangerinas na geladeira e esperar duas a três horas. Duas a três horas? Ai, meu cheddar! Amigos, vocês estavam ansiosos por este momento? Eu definitivamente estava. Deem um joinha se vocês gostaram da nossa arte saborosa. Mal posso esperar para ver o resultado. Aqui é importante não se apressar e fazer tudo cuidadosamente. E o que acontece se você puxar a tampa com firmeza? Podemos danificar a gelatina, então é melhor fazer lentamente. Veja como ficou linda! Parece uma bola! Ou uma decoração de Natal. Tão saltitante quanto uma bola. É tão brilhante como uma decoração natalina. Vamos tirar a próxima. Será que ficou igual? Vamos ver agora. Nós puxamos com cuidado. E agora sacudimos para tirá-la. Salve o grande Tibidaba! Ela é tão redonda e suave como a primeira. Essas tangerinas darão uma ótima sobremesa. Por cima elas têm essa cobertura gelatinosa. E se você cortar por dentro... Vamos ver. Cuidado com a faca aqui. Tem um recheio de fruta fresca, suculenta e agridoce. Ora, ora! Esta metade é dois milímetros maior do que a outra. Então vou ficar com ela. Ah, slime meticuloso! Ah, isso era incrivelmente delicioso. Sim, que pena que tenham acabado tão rápido. Ah! Vamos dividir essa. Eu vou buscar a régua. Espere aí. Amigos, vocês têm que provar esta receita saborosa em casa. Curtam o vídeo e se inscrevam no nosso canal. Assim vocês não perderão o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Amém.